Com muito prazer e alegria, queremos convidar a todos para participar desse projeto que é o Trem da Alegria, que está participando esse ano em patrocínio pela primeira vez, a primeira edição. Poderá participar desse projeto no Cicobi Credit Copa todos os nossos cooperados que possuem a máquina Cipag, comércio varejista que possuem a máquina Cipag, que adquirirem os ingressos aqui conosco. E o importante, Sanarelli, é que esses ingressos adquiridos aqui conosco, há um valor irrisório de 25 centavos que será doado para a casa do idoso. O cliente que fizer a compra na loja que tiver a maquininha Cipag, a compra acima de 50 reais, o lojista poderá presenteá-lo com o ingresso e ele poderá procurar a carreta para andar no Trem da Alegria, no tão famoso Trem da Alegria. No Instagram do Cicobi Credit Copa, no Instagram da Acipo CDL também, está divulgado todas as lojas participantes da nossa campanha, e tem os panfletos também. Os lojistas também estão preparados com bandeirinhas, com cartazes, para estar bem sinalizados.